Música 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 Eu quero que isso me torne a minha alma Música Esqueça o meu detorno e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o meu vento Pra curar o seu pé Quando o seu amor Eu já te sinto Eu sei que esse é o seu palhaço Fazer o que sempre quis Eu sei que o meu braço não possa Quando você não se sentia feliz Por isso eu me venci Que o meu braço não ocorra Você vai se arrastar a esses E o meu braço não pode Eu sei que o meu braço Eu sei que o meu braço não está Eu sei que o meu braço não está Eu sei que o meu braço não está Amém. Amém. Amém.